Há sempre um ar de chalaça, no seu olhar venha e saiu. Lá vai catida, canta-te a mais bonita. Esse é o vestido de gita, vem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e da moradeira, a sorrir para a rua inteira, vai-se-me a delusões. O ano ela passa, vai vender trimbões à praça e até chamam por graça a rocinha dos trimbões. O ano ela passa, junto à minha janela, meus olhos vão atrás dela, até ver da rua ao fim. Larga-iado, ela é a minha ameaçada, rindo por tudo e por nada e às vezes sorri para mim. O ano ela passa, pergoando limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela. Fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Quando ela passa, pergoando limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela. Fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois casar limões à praça e depois caseiro de comer limões à praça e depois casar limões à praça e depois da minha janela. Obrigado.